O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Espírito Santo, fonte de vida e de força Guia-nos em nossas escolhas e ações É tempo de decisão para cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Adotando hábitos saudáveis e respeitando a vida que nos foi dada Ajuda-nos, Espírito de Deus, a cultivar a fé e a esperança Confiando sempre no plano divino que tens para nós Olhemos para o alto Nem sempre é fácil domar as nossas vontades e ter disciplina Mas com a força do Espírito e tendo sempre em mente que somos seu templo Vamos seguir num caminho de acese no cotidiano da vida Numa dieta, num exercício físico, no apoio psicológico Buscando ajuda espiritual e na busca de intimidade com Deus Pela oração e vivência dos sacramentos O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Ele está no comando O teu dia a dia O teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Você ouviu Deus no comando Você ouviu Deus no comando É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando